Bom, pessoal, agora então a gente vai falar dos testes especificamente, ok? E vamos começar a avaliar a relação entre uma variável qualitativa com uma quantitativa, ok? Bom, então vamos começar. Bom, se eu tenho uma variável qualitativa e uma variável quantitativa, vamos relembrar. O que está acontecendo? A minha variável qualitativa, por meio das suas categorias, certo? Ela vai dividir a minha variável quantitativa em grupos. Então, se a minha variável qualitativa tem duas categorias, eu vou dividir o quê? Em dois grupos. Então, se eu coloco lá sexo, masculino e feminino, eu estou dividindo em dois grupos. Se eu coloco, por exemplo, nível de instrução, fundamental, médio e superior. Agora eu já tenho três categorias, né? Então, eu vou ter o quê? Três grupos. Estou trabalhando com dois grupos ou com três ou mais grupos, tá? Então, essa é a primeira divisão que a gente faz. Logo em seguida, a gente faz a análise, né? Desses grupos. Esses meus grupos. Eles são independentes ou pareados? Independentes ou pareados? Como assim, independentes ou pareados? Então, vamos imaginar nessa situação de dois grupos. Eu tenho um grupo de alunos da biomedicina, eu tenho um grupo de alunos da biologia. Quem está na biomedicina não está na biologia. Ok? Gênero, né? Sexo, masculino e feminino. Quem está no sexo masculino não está no feminino. Então, são grupos independentes. Agora, vamos imaginar que eu esteja avaliando, né? A variável seja antes e depois, antes da dieta e depois da dieta. Tá? Então, eu dividi em dois grupos. Quem vai participar do grupo antes da dieta, também vai participar do grupo depois da dieta. Então, são grupos variados. Ou seja, são grupos que recebem os mesmos elementos. Tá? E essa ideia não se remete, ou melhor, não se restringe a apenas dois grupos. É a mesma ideia para três ou mais grupos. Se eu estivesse comparando biologia, biomedicina e ciências da natureza. São três grupos. Se eu estivesse comparando, no momento da disciplina, seis meses depois, um ano depois. Né? Vai ser o mesmo grupo passando por três momentos diferentes. Então, depois que eu faço essa caracterização, se são grupos independentes ou grupos pareados. Deixa eu melhorar aqui, porque parecem indivíduos. Independentes. Eu preciso avaliar uma característica muito importante da minha variável quantitativa, que é a normalidade. Ok. Então, não sei como é que eu vou fazer aqui. Pra ter espaço. Então, percebam que todos são... A gente tá avaliando a normalidade. Ok? Bom. Então, eu vou colocar aqui, ó. Normal. Não. Normal. Normal. Não. Normal. 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 Não. Normal. Normal. E não normal. Avaliei a normalidade. Ok? Se eu avaliei a normalidade, né? E percebi que... Uma das minhas... A minha variável em um dos grupos já não apresenta normalidade... Nessa situação de dois grupos independentes, eu já chego no meu teste, que é o teste de Meno-Itney. Ok? Então, eu tenho dois grupos independentes. Fiz o teste de normalidade, não passou na normalidade, então... Teste de Meno-Itney. Passou na normalidade, o que que eu preciso avaliar? Preciso avaliar a homosedasticidade. Ou seja, as variâncias, elas são homogêneas entre os grupos? Então, se passar na normalidade, eu vou fazer a avaliação da variância. Então, aqui eu vou colocar, ó... Variâncias iguais, variâncias diferentes. Se eu tenho dois grupos independentes, passou na normalidade e variâncias iguais, ou seja, homosedasticidade, eu vou usar o teste T. Passou na normalidade, mas eu não tenho variâncias iguais, o que que eu tenho que fazer? Uma adaptação, uma correção, que é o teste T de Welch. Ok? Então, para dois grupos independentes, não passou na normalidade, teste de Meno-Itney. Passou na normalidade, vou avaliar a variância. Variâncias iguais, homogêneas, teste T. Se não, teste T de Welch. Com relação aos grupos pareados. Nos grupos pareados, eu não preciso avaliar a questão da variância. Por quê? Porque as pessoas, né... Lembrando que aqui eu tô falando pessoas, mas pode ser qualquer unidade de observação. Ok? Qualquer tipo de elemento. Os integrantes dos grupos, eles são os mesmos. Então, eu não preciso avaliar essa variância interna dos meus grupos. Só preciso avaliar a normalidade. Passou na normalidade, eu vou ter o teste T pareado. Não passou na normalidade, teste de Wilcoxon. Ok? Então, para dois grupos, a gente tem esses quatro testes. Teste T, teste T de Welch, teste de Meno-Itney, teste T pareado e teste de Wilcoxon. Bom, e quando a gente tem três ou mais grupos? Agora que a gente tem três ou mais grupos, a gente vai precisar utilizar outras abordagens. Então, antes da gente entrar nas abordagens... Opa! Eu vou jogar esse raminho mais pra cá. Porque não vai caber aqui. Então, aqui eu tenho Independentes. Normal. Ok? Então, vamos lá. Três ou mais grupos Independentes. Fiz o teste da normalidade. Passou na normalidade? Não passou na normalidade. Então, eu já vou e faço o meu teste de Kruskal-Wallis. Ok? Passou na normalidade. Ah, que bom. Se passou na normalidade, vou avaliar quem? Variância. Variâncias iguais ou variâncias diferentes. Tem variâncias iguais. Ótimo. Vou usar a nova. Não passou na variância, né? Então, eu tenho heterocedasticidade. Então, eu vou utilizar uma adaptação. A nova. Com o Welsch. Com essa correção de Welsch. Ok? Então, se vocês observarem. É muito parecido. A parte do teste T. Então, o teste T está para a nova. Assim como o teste T de Welsch está para a nova. De Welsch, né? Ou com correção de Welsch. Ok, pessoal? Então. E se os meus grupos não são independentes. Eles são pareados. Novamente, eu só vou precisar avaliar a normalidade. Passou na normalidade. A nova. De medidas repetidas. Não passou na normalidade. Teste de Friedman. Gente, está muito estreitinho aqui, tá? Mas. Teste de Friedman. Ok. Só que aí, eu preciso. Caso esses meus testes para três ou mais grupos. Eles foram, eles apresentaram um valor estatisticamente significativo. Eu não posso parar por aí. Por quê? Porque a hipótese experimental, a hipótese alternativa. Diz que pelo menos um dos grupos difere. Então, eu preciso saber. Ok. Quem que difere? Né? Quem que difere de quem? Então, para isso. Em caso. De valor significativo. Tá? Nesses testes iniciais. Só em caso de. Né? Rejeitar a hipótese nula. Que eu vou fazer os testes. Pós-ROC. Tá? Então, eu vou ter dois tipos de testes pós-ROC. Eu vou ter o teste de Tuck. E o teste de Nemene. O teste de Tuck, eu vou usar para todas aquelas situações que passaram na normalidade. Ok? Ou seja, para a nova. Então, a nova, a nova de Welch e a nova de medidas repetidas, o teste pós-ROC é o teste de Tuck. O teste de Nemene vai ser para aqueles testes, né? Em que eu não tenho normalidade. Que é o teste de Kruskal-Wallis. E o teste de Friedman. Ok? E aí, o que é importante a gente saber também, né? Em termos de nomenclatura. Todos aqueles testes que são aplicados em dados que apresentam uma distribuição normal, né? Que é o caso do teste T, teste T de Welch, teste T pareado, a nova, a nova de Welch e a nova de medidas repetidas. Eles estão dentro de um grande grupo que recebe o nome de testes paramétricos. Ok? E aqueles que não passam na normalidade, né? Que trabalham com dados não normais, que é o teste de Menuitney, teste de Wilcoxon, teste de Kruskal-Wallis e teste de Friedman. Eles são chamados de testes não paramétricos. Então, só pra dar uma dica pra vocês, pensem o seguinte. Todos os testes que não tem nome de gente, né? Tirando esse Welch, tá? Mas que é o que? Teste T, a nova e a nova de medidas repetidas e teste T pareado, né? São paramétricos. E todos aqueles testes que tem nome complicado, que é o nome dos estudiosos. Teste de Menuitney, teste de Wilcoxon, teste de Kruskal-Wallis e teste de Friedman. São os testes não pareados, ou seja, que não trabalham com os dados normais. Ok? Então, sobre os testes trabalhando com uma variável qualitativa e quantitativa, é isso. Ok, gente? Então, eu vou fazer aqui agora um videozinho só pra falar desses dois testes que a gente usa pra avaliar a normalidade e a variância. Tchau. Tchau.